Isso ai pessoal, estamos aqui na BR316 Quem liga, Terezinha Picos Isso aqui nós está, falta 31 km para chegar em Picos É sentido Pernambuco Desenvolvido 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 O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. O movimento de caminhão e carreta aqui é bem grande. 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 É bem grande.